Se o pastor Giovanni tem uma palavra de Deus para o seu coração, esse é o dia que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo o salmo de número 40, é um lindo salmo, uma oração de livramento, é o que nós vamos meditar hoje na palavra de Deus. Esse é um projeto chamado Meditando em Deus, nós estamos numa série, nós temos várias séries, né, Chave de Sabedoria, onde nós estudamos o livro de provérbios, a vida no Espírito, onde nós estamos estudando juntos o capítulo 8 de Romanos, e hoje nós vamos continuar uma outra série que também estamos fazendo sobre os salmos. Então a gente vai intercalando em diferentes assuntos, para que você possa crescer e florescer no Senhor. Desde já quero deixar para você nosso site casanarrocha.com, é um site que visa edificar, abençoar a sua vida, artigos, vídeos, áudios, cursos online, tudo ali de graça disponível para que você cresça no Senhor e desenvolva uma fé forte, pujante, gloriosa diante do nosso Deus. E antes de mais nada, é claro, vamos orar, vamos falar com Deus, não há nada melhor do que oração e palavra todas as manhãs na presença do nosso Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, queremos nos consagrar a ti, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações, nos dê um dia abençoado na tua presença, para o louvor da tua glória, abençoa cada um dos teus filhos, as nossas casas, as nossas famílias, o teu povo, seja agraciado, abençoado, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar também um convite aqui para você, não esqueça, nesse domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos Santa Ceia do Senhor, uma palavra especial também, nós estamos falando sobre a doutrina dos anjos, estamos falando sobre anjos, Satanás e os demônios, uma segunda parte de uma palavra especial sobre o mundo espiritual, a guerra espiritual e as armas espirituais que nós temos contra os nossos inimigos espirituais. Então, nesse domingo, às 10 horas da manhã, rua Anápolis, 20 e 25, Jardim Gávea, em Umarama, Paraná, lá próximo da fábrica da Forma Design, estaremos juntos, nós queremos contar com você, em nome de Jesus. Na saída para Maria Helena, próxima ciclovia, pertinho ali, passando a praça do Jardim Cruzeiro, na direção de Maria Helena, um pouquinho mais para frente, passando todos aqueles galpões, de esquina, uma igrejinha, nós estamos ali nos encontrando nesse domingo, às 10 horas, eu quero dar um abraço em você, quero que você vá nos visitar e receber uma palavra de Deus para a sua vida, além de participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Então, vamos lá? Pai, eu já orei, né? Graças a Deus, a gente ora tanto que às vezes até esquece que já orou. Para a gente ver como está a memória, né? O tico-teco não estão funcionando direito, de manhã cedo ainda estão pegando. Glória a Deus. Nós já oramos, então, vamos lá no Salmo 40. A partir do primeiro versículo, nós vamos ver de nove a dez versículos hoje. A Bíblia diz, Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que coisa linda. Aqui, mais ou menos, o salmista traz a imagem de um pai que se inclina para ouvir o seu filho pequenininho, para saber o que ele necessita. É mais ou menos essa imagem que o salmista traz. Assim como Deus, como o Pai, né? O nosso Papai Celestial, quando nós pedimos algo para ele através da oração, a oração de livramento, a oração por uma bênção, a oração em favor de outras pessoas, Deus se inclina, ele se abaixa, né? Dizem os especialistas que quando um pai, uma mãe tem que ouvir os seus filhos, eles devem se abaixar para se inclinar para ouvir, olhando nos olhos os seus filhos. Assim o Senhor, querido, ele se inclina. Ele entra na nossa condição, né? Para que nos ouça de maneira muito mais eficaz, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Justo não porque a gente é justo, porque é bonzinho, não. Por causa da justiça de Jesus que foi colocada em nós. Então, nós podemos esperar em Deus com confiança, podemos orar ao nosso Senhor, tendo a confirmação e a certeza que Ele cuidará de nós. Olha o que diz o versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmo 40, versículo 2. Então, aqui, primeiro momento, fala da vida que nós tínhamos. Uma vida perdida, estávamos debaixo da perdição, da corrupção, do pecado, da condenação eterna. O que ele chama aqui de um tremendal de lama. Tenta imaginar um porquinho, todo lameado, todo sujo, todo apodrecido, todo ali feio, sujo, imundo. E, de repente, Deus tira aqueles porquinhos, aqueles pecadores, nos seus lamaçais de pecado, lava essas pessoas e transforma os porquinhos num carneirinho. É interessante que o porquinho, por mais que, por ter essa natureza de gostar da sujeira, por mais que você lave ele, a partir do momento que ele tem a possibilidade de ir para a sujeira de novo, ele vai. Mas o carneirinho já não. O carneirinho tem a tendência a limpar a sua lã nos verdes pastos, nas pastagens, e ali, de alguma maneira, melhorar o seu estado de limpeza, de pureza. Tanto é que a Bíblia usa a questão da santificação, da purificação, dizendo que o sangue de Jesus faz mais alvos do que a neve, mais alvos do que a mais pura lã. Então, é essa conotação que nós vemos aqui. Deus tem prazer em nos tirar do lamaçal, da sujeira, do pecado, e tem prazer em nos colocar de pé diante dele, com os pés sobre a rocha. Que rocha é essa, meus irmãos? A rocha eterna, que é Jesus de Nazaré. É interessante que fala, me firmou os passos. Os passos do crente devem ser firmes, firmes no Senhor, confiantes em Deus. Você não pode ficar vivendo de altos e baixos, espiritualmente falando. Não, nós temos que ter equilíbrio, moderação, domínio próprio. Nós temos que ter pés firmes, passos firmes diante de Deus. Firmeza aqui fala de convicção, convicção do nosso chamado, convicção do nosso propósito em Deus, convicção da nossa salvação, convicção daquilo que nós queremos em Deus, do tipo de vida que agrada a Deus. Me firmou os passos, e me colocou de pé sobre a rocha, e a rocha é Jesus de Nazaré. Glória a Deus por isso. Versículo 3, E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui nós vemos a importância da adoração na vida do crente. Que coisa linda! Colocar nos nossos lábios um novo cântico. O que significa isso? É tanto você adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, através de cânticos, poesias, cânticos de outras pessoas, como também um novo canto, é cânticos novos, que talvez ninguém ainda cantou. Aquele canto que flui do coração, em meio à adoração, cânticos novos, composições próprias, situações mencionadas, faladas, cantadas, ou seja, em línguas estranhas, ou em linguagem conhecida, no nosso caso, português. Esses cânticos novos, cânticos que brotem do coração, revelam um coração adorador, um coração que entende o nosso chamado para adoração, atraindo a glória de Deus, a presença de Deus, a vitória de Deus, na nossa vida, e nos nossos corações. Muitos verão essas coisas, temerão, e confiarão no Senhor. Ou seja, a nossa adoração vai ser tão tremenda, tão maravilhosa, tão impactante, que outros confiarão no Senhor, outras pessoas se renderão ao Senhor. Pelo nosso exemplo, como adorador, pelo nosso exemplo, como alguém que se rende ao Senhor, pelo nosso exemplo, de gratidão diante da face do Senhor, as pessoas temerão. É interessante que um ambiente da presença do Senhor, gera fé, aqui no caso, a palavra é confiança, e gera também temor do Senhor, seriedade e reverência, diante de Deus. Aí vem o 4, bem-aventurado o homem, que põe no Senhor, a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados, a mentira. O que o texto está falando? Não se apegue aos mentirosos, não ande com a mentira, não permeie o seu coração de arrogância, de soberba, de altivez, de prepotência, de querer viver uma vida rebelde, independente de Deus, e nem ande com aqueles que não temem a Deus, no sentido, daqueles que te influenciem negativamente, que te façam pecar. Pelo contrário, não pende, ou seja, não vá para o lado deles, aqueles que são mentirosos, enganosos, perniciosos, não, coloque a tua confiança no Senhor. Esse homem que coloca, essa mulher que coloca a sua confiança no Senhor, a Bíblia chama de bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, abundante, triunfante, pleno diante do Senhor, porque é bem-aventurado, é o homem que põe no Senhor, a sua confiança, confie em Deus, fé é uma tríade, confiança, entrega e descanso, quem confia, entrega, quem entrega, descansa, então descansa no Senhor, meu irmão, glória a Deus. Versículo 5, são muitas Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus designos para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo, e é verdade, ninguém se compara ao nosso Deus, nosso Deus é bondoso, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é compassivo, nosso Deus é justo, Deus é amor, Deus é graça sobre graça, derrama glória sobre glória, e Ele tem operado maravilhas na nossa vida, traga a sua memória, aquilo que traz esperança, traga a sua memória, as maravilhas que Deus já tem feito, quanta coisa, temos recebido de Deus, fruto da sua graça, fruto da sua misericórdia, fruto do seu favor sobre as nossas vidas, são muitas Senhor, as maravilhas que o Senhor tem operado na sua vida, tenho certeza que você tem muita coisa para agradecer a Deus, você se lembra, das obras, das maravilhas, do plano, do projeto de Deus, para você, glória a Deus, aí diz assim, eu quiser anunciá-los, e deles falar, mas são mais do que se pode contar, ou seja, o salmista está dizendo, olha, me faltariam palavras, para relatar os grandes feitos do Senhor, me faltariam palavras, são tantas as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua, sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que crê, que faltariam palavras, e até memória, para relembrar, tantos, quantos são as maravilhas, e os feitos do Senhor para conosco, aí entra os seis, sacrifícios e ofertas, não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado, não requeres, interessante isso aqui, então, o que Deus quer? A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício mais, no sentido de fazer coisas, para tentar impressionar a Deus, Jesus já pagou o preço do nosso pecado, na cruz do Calvário, o que Deus quer, é obediência, a Bíblia diz que Deus quer obediência, e não sacrifício, a gente vê as pessoas, o ano todo fazendo coisa errada, aprontando, pintando, bordando, se arrebentando, fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, e aí chega alguns momentos durante o ano, algumas festas aí cristãs, aí de repente o cara quer virar santarrão do dia para a noite, não é assim irmão, santidade é o estilo de vida, todos os dias precisamos nos consagrar, precisamos consortar erros, falhas, precisamos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos do Espírito Santo, e que esse Espírito vai nos ajudar, a viver uma vida, não em sacrifícios, sacrifícios de tolo, sacrifícios religiosos, não, Jesus já foi o nosso sacrifício, o que ele requer de nós, é o seu jugo, o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave, que é a obediência, a sua palavra e a confiança, na sua obra vicária, extraordinária, na cruz do Calvário, aí vem o 7, então disse eu, eis estou, no rolo do livro está escrito, a meu respeito, isso aqui dá para ligar com o Salmo 139, a Bíblia diz que todos os nossos dias, estão escritos, no livro de Deus, Deus sabe, todas as coisas, quantos dias você vai viver, tudo aquilo que fazemos, está relatado, no rolo de Deus aqui, está escrito, a nosso respeito, respeito, então Deus sabe, conhece, escreve, relata, tudo o que acontece na nossa vida, por isso, precisamos viver uma vida séria, temendo ao Senhor, reverenciando ao Senhor, honrando ao Senhor, pedindo perdão e consertando, quando erramos, para que seja apagada, essa descrição do mal, do erro e da falha, na nossa vida, e sejamos purificados, pelo poder do sangue de Jesus, versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração, está a tua lei, olha que coisa linda, a lei, significa, a palavra de Deus, a palavra de Deus, tem que estar na nossa boca, mas também, descer no nosso coração, tem que estar na nossa mente, porque a Bíblia diz, que nós temos a mente de Cristo, uma mentalidade bíblica, uma mentalidade ungida, mas também, tem que descer para o coração, tem muita gente, que tem a palavra na mente, sabe citar, dezenas de versículos bíblicos, mas não desce ao coração, não vira, a palavra encarnada, no seu dia a dia, o logos encarnado, a palavra de Deus, vivenciada, nas nossas rotinas diárias, em tudo aquilo que fazemos, para a glória de Deus, agrada-me fazer a tua vontade, o crente não faz mais a sua vontade, ele faz a vontade do pai, ele faz a vontade de Cristo, ele obedece a voz do Espírito Santo, e dentro do nosso coração, precisa estar e habitar ricamente, como diz Paulo lá em Colossenses, que a palavra de Deus, habite ricamente nos vossos corações, versículo 9, para nós fecharmos, proclamarei as boas novas de justiça, na grande congregação, jamais, serrei os lábios, tu o sabes, Senhor, ou seja, quando nós vivemos, essa vida consagrada, essa vida séria diante de Deus, mas também, ao mesmo tempo, alegre, conforme dizia John Piper, a vida cristã, é uma mistura, uma mescla, é um misto, de alegria de um lado, a alegria do Senhor, que é a nossa força, e do outro lado, a seriedade, a reverência diante de Deus, então, é esse tipo de vida, que precisamos viver, uma vida de alegria, mas uma vida de reverência, e de seriedade, para com Deus, tem gente que só quer viver na alegria, ou, tem gente que só quer viver, na seriedade, é as duas coisas, a mescla das duas coisas, é o equilíbrio da vida cristã, a alegria do lado, e a seriedade do outro, e diante desses dois pilares, da vida cristã, nós celebraremos, invocaremos o nome do Senhor, declararemos, diante da congregação, diante dos irmãos, e aqui fala da importância, da coinonia, da comunhão, de estarmos juntos, na comunidade local, na igreja, participando, irmão, não fique longe, do trabalho, da igreja, do povo de Deus, pelo contrário, precisamos estar juntos, tanto online, aqui, através dessas ferramentas, só que essas ferramentas, não podem substituir, o estar junto, a comunhão, a coinonia, com os irmãos, então, venha participar conosco, quero deixar um convite, nesse domingo, às 10 horas, Santa Ceia do Senhor, na igreja, Casa na Rocha, Rua Nápoles, 20 e 25, Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná, é perto da fábrica, da Forma Design, Depósito Arrudão, ali, a entrada da estrada, Jaborandi, do outro lado da rua, bem de esquininha, tem uma igrejinha, nós estamos ali, nos reunindo, nesse domingo, às 10 horas, venha participar conosco, da Santa Ceia, do Senhor, nós louvamos a Deus, pela sua vida, um abração, para a doutora, Vanessa, Vanessa Melo, a Magda Silene, a Fer Silvestre, a psicóloga Marta, querida, preciosa, a Camila Godói, preciosa também, a Ninha Novak, Rodrigo Struck, a Simone, todos vocês, que estiveram aqui, online conosco, compartilhem esse link, com outras pessoas, se você tiver, qualquer pedido de oração, deixe na descrição, abaixo, nós vamos também, deixar aqui, abaixo, a descrição, para que você, possa também, se levantar, como um cooperador fiel, nessa obra linda, que Deus está fazendo, Ministério, Igreja, Casa na Rocha, vem fazer parte, dessa igreja, vem estar conosco, louvando a Deus, exaltando o Senhor, ouvindo a palavra, recebendo mais de Deus, na sua vida, e também, se levante, junto conosco, manda um pix, manda uma semente, oferte, na obra do Senhor, nós estamos precisando, estamos em transição, para um novo local, e estamos ali, reformando, preparando, esse novo local, para receber você, então, nos ajude, seja um cooperador, se engaje, na obra do Senhor, no reino de Deus, através das informações, que nós vamos deixar, aqui embaixo, ou através do nosso site, casa na rocha, ponto com, casa na rocha, ponto com, tá bom? Deus nos abençoe, eu quero terminar, orando pela sua vida, Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, na tua presença, diante dos nossos irmãos, invocando o teu nome, a tua graça, sobre cada um deles, ajuda-nos a vivermos, essa vida, que nós lemos, no salmo de número 40, homens e mulheres, que confiem no Senhor, que esperem em Deus, que vivam a vida, num misto, de alegria, e de seriedade, para com Deus, que sejamos adoradores, que sejamos comprometidos, com teu coração, que nos afastemos, do mal, de homens e mulheres, que querem, de alguma maneira, nos assediar, nos corromper, nos lamear, nos sujar, através de pecados, erros e falhas, que não venhamos a cair, nas ciladas do inimigo, mas vivamos uma vida, reta, correta, honesta, ó Deus, diante do Senhor, é o que nós te pedimos, de todo o coração, para o louvor e glória, do teu nome, te exaltamos, te louvamos, engrandecemos, o teu nome, pedimos, que o Senhor, nos capacite, Pai, em nome de Jesus, para o louvor e glória, do teu nome, amém, amém, e amém. Que Deus te abençoe, queridos, um abração, um beijão, que a graça, a paz do Senhor, que você tenha um dia abençoado, e compartilhe esse link, com outras pessoas, e entre no nosso site, casanarrocha.com, siga-nos também, nas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Te esperamos lá, te aguardamos, em nome de Jesus, amém, e amém. 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 E amém.